Opa! E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Já estamos de volta aqui no nosso canal. Você sabe que a todo momento tem informações aqui no nosso canal. Você sabe que a todo momento você fica atualizado sobre o Big Brother Brasil 2021 aqui no nosso canal. Isso mesmo! Por isso que é importante que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para ser notificado em cada vídeo novo. Aproveita também para dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fortalecer cada vez mais o Jornal do Vidal. Feito isso, vamos então com o próximo vídeo do Jornal do Vidal. E eu sou o Regis Andrade. Notícias, informações, no Jornal do Vidal. Olha, Thaís e Pocah voltaram para a festa da líder, Vitube, do BBB21, depois de conferirem se a influenciadora estava bem no quarto cordel. Vitube machucou o pé durante a festa. Juliette ajudou a sister a trocar de roupa. Em conversa com a funkeira, Thaís demonstrou que não gostou de uma fala de Juliette no quarto cordel e imitou a paraibana. Para a coisa vir para mim tem que estar feia, disse Thaís, afinando a voz e fazendo uma expressão de nojo na sequência. Pouco antes, Juliette disse uma frase semelhante. Quando ela vir, vem para mim, é que o negócio pegou, afirmou a maquiadora. Thaís e Pocah também conversaram sobre ciúmes. A funkeira disse que odeia o sentimento e depois de mudar brevemente de assunto, Thaís voltou para falar do ocorrido. Não sei se é ciúmes, pode ser, mas é chateação, disse a Goiana. Eu sei, você queria que ela reconhecesse, avalia pouca. É da outra parte, se acha, responde então, Thaís. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. A todo momento tem informações aqui no nosso canal. A qualquer hora a gente volta com Plantão BBB 2021. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.